É muito comum os jovens das grandes cidades que deixaram as famílias longe e aqui estão sozinhos. Esse é um aspecto importante. Eles não têm emprego, então não têm como arrumar dinheiro. Então eles ficam extremamente expostos ao ambiente que estavam, que é o ambiente que o levam novamente a usar. Então, enquanto não houver uma tentativa séria de se procurar corrigir esses defeitos sociais que existem, e aí eu costumo dizer, eu sou médico, eu costumo dizer o seguinte, para mim, droga já não é mais questão de medicina, é questão de um sociólogo, de um antropólogo, de um filósofo, porque nós a medicina não está resolvendo. Você pode curar, se você não cuida do resto, volta de novo, né? Então eu acho que a minha resposta é essa. Pode, mas é difícil. O problema está na cabeça. Está na cabeça das pessoas e está na cabeça da sociedade como um todo, né? Ela tem que encarar isso. Como outros problemas que existem sérios também na sociedade, é só o problema de droga, né? Quer dizer, o problema de violência, o problema de acidente de trânsito, tem tanta coisa que nós temos que cuidar. E temos que focalizar a atenção no homem, na sociedade, não no carro que faz 200 km por hora. Quer dizer, é o homem que está dirigindo esse carro. Ele está parado se você não dirige. Professora Luciana, ainda falando sobre essa questão social, me chamou muito a atenção num texto que eu li sobre o uso de oxi na região norte, dizendo que os dependentes, quando eles não encontram a droga, eles fazem chá com pilha e chapa de raio-x cortada em pedaço pequeno para conter as crises de abstinência, ou então eles inalam gás de cozinha e encheram gasolina. Quer dizer, é um ponto realmente que a pessoa... é degradante uma pessoa chegar nesse ponto. E aí, acho que por isso é fundamental o apoio social. Mesmo porque atitudes como essa, desesperada, se a pessoa não encontra a droga ou uma alternativa como essa, ela parte para a violência. E também é uma fonte de violência, né? Essa falta da droga que tem, ou enfim, o vício, claro. É, sem dúvida. O problema também em relação ao oxi, a gente tem notícias, mas a gente não tem estudos efetivamente. Você tem narrativas, ou especialmente repórteres que vão lá e entrevistam pessoas, né? Eu acho mais importante também hoje a gente compreender exatamente no que consiste esse uso, né? Que condições se faz e tentar, a partir daí, não só ver formas de tratamento, mas também compreender o que está levando aquele uso. Se nós pensarmos em redução de danos, por exemplo, deveríamos estar começando a dar acesso a essas pessoas a outras substâncias que fossem menos danosas à saúde e que pudesse, de alguma forma, reduzir essa demanda do uso do oxi, né? A redução de danos trabalha com essa perspectiva. Muitas vezes, você não vai conseguir evitar que a pessoa faça uso de alguma substância alteradora, né? Do seu humor, alteradora da sua consciência, mas que faça com uma substância que cause menos mal à saúde, né? Então, daí essa discussão tem que ir muito mais além do que da situação que nós temos hoje. Porque se temos oxi, se temos crack, foi porque a política que nós adotamos até hoje não deu certo e hoje a cocaína continua circulando e ela é produzida de uma maneira cada vez mais precária, né? Você vê que ponto que se chega, então... Misturacimento, calmo. Exatamente. Então, você tem que entender. As pessoas usam substâncias alteradoras de consciência, alteradoras de humor. Como fazê-lo, como trabalhar dentro do contexto do ser humano que está colocado aqui, formas de fazê-las não causarem tanto mal a si mesmo. É óbvio que o ideal seria que não se usasse nenhuma substância. Mas já que isso não é possível, então o que pode ser feito? No caso do oxi, por exemplo, tem uma política de redução de danos em alguns países, não para o oxi, mas que se aplicaria, que seriam salas de uso controlado. Seriam salas onde seria permitido determinados usos e que poderiam ser feitos testes em relação àquelas substâncias que estão sendo consumidas ali. E naquele local a pessoa teria assistência, teria informação e poderia fazer um uso mais seguro na tentativa de você reverter aquelas consequências danosas do uso das substâncias mais perigosas. Então, acho que tem que começar a pensar em outras políticas, porque essas não estão funcionando. Sem dúvida. O certo é que o sinal vermelho já está aceso e a gente precisa... Não é nem amarelo de alerta, é o vermelho mesmo, né? Luciana Boatê, pesquisadora do grupo de pesquisa em política de drogas e direitos humanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. E a gente agradece em São Paulo também ao doutor Elisaldo Carline, diretor do SEBRID, Centro Brasileiro de Informação sobre Drogas Psicotrópicas. Muito obrigado, doutor. Tudo bem. Obrigado. Obrigado.